Eis aqui mais um banheiro público da cidade de Beit Shea. Está aqui a latrina de dois mil anos atrás e embaixo um canal onde passava água levando aquilo que era defecado aqui pelos usuários do banheiro público da cidade de Beit Shea. Essa era a latrina pública da cidade de Beit Shea.